O secretário de Estado americano John Kerry diz estar absolutamente confiante que nos próximos dias Sijar terá sido libertada dos militantes do Estado Islâmico. África do Sul, vice-presidente Cyril Ramaphosa, chamada a tribunal para responder no caso do massacre de 2012 contra os mineiros em Greco. A África do Sul, agricultores confrontam-se com a pior seca dos últimos 20 anos. O gand da igreja de Macarer para surdos em Kampala prepara freneticamente para a chegada do Papa Francisco no final do mês. Malta, líderes europeus e africanos prometem 1,9 mil milhões de dólares para responder às causas e às raízes da migração africana.